Música Música A vida, esses são de capoeira Não, isso é só de capoeira Música 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 Eu, como normalmente lá no bairro dos Capim já estão me rejeitando tu vai que eu me defender Música Eu te falei, você só indica também, me deixa muito estritado, meu velho pai. Vai fazer com você. Meu velho, fica cá. Vai ficar com você. Você me encontra aqui, você está começando a me dar perfeito. Você só indica também, eu estou de novo. Eu te falei que sou velho. Meu velho pai, ele é uma mulher velha, eu acho que é mais jovem. Eu também estou aqui no quilamba, só se rebaixar com música de capoeira. Eu te cuida comigo você, eu não vou te dizer brincadeira. Meu velho pai também, eu vou te deixar aqui, estou embora. Eu te falei que você fica aqui. Sou de merda, ele vai para o salão, você sabe que você me segue comigo. Você não vai comer porque você também está no cigarro metade, como de merda. Porque se você não vai ouvir música de capoeira. É que você não vai ouvir música de capoeira, isso aqui é galinha. Música de galinha. Som de merda. Música de galinha. Música de galinha. Música de galinha. Qu requesting inspires, não vá nos houses dublados. Está pausado? Nada. Está pausado, está pausado. Está me olhando o seguinte? Só perguntando o que você gosta de estar pausado. Nada. Não estou pausado. Estou a voar. Estou fazendo exercício. Estou a dar de braço. Estou a dar de braço. Ainda bem que você se lembrasse que você é um gajo. Um beijo puro. Estou a dar de braço. Estou a dar de braço. Estou cansado. Estou falando aqui. Estou aquela de braço. Você sente o cheiro de te fazer cosas. Eu te respondo? Não estou obrigada a compartilhar quando eu morre. Se for eu morrer, eu não estou curta. Você está me dizendo? Você está perguntando. Vou te desmoralizar ainda mais! Eu saí do bairro para evitar problemas com vocês e ficam a me seguir por quê? Eu vos adevo! Alguma vez vou vender comida nas vossas casas? Fica a mesma pessoa e não fica mais à vontade, pa! Estão a me perseguir? Estão a me perseguir, meu... Tamarado, pa! É nome de... Capoeira! Se a outra pessoa vai começar a treinar capoeira aqui, Você vai ver se eu não vou te acabar de te matar sonho! Ei, 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 ei! Tipália! Tá bom! É como então? Tipália! É que? O que faz então, Tipália? Tipália deste caminho, né? Meu pessoal, não me está comendo também! Ei, você que sabe! Tá fumar um cigarro? Não tem compromisso, tá fazendo gás! Tem lugar de salícia! Ah, Tipália! Tá fumando um cigarro? Nada! Tua bebê, tá bem! É como eu falo de tempo! Tá metendo já em pó! Metendo nos paveles, prontas! Depois que dá pra você me vendo uma vez! Tipália, é como então? É bem! Ah, Tipália! Tá fumando um cigarro sem me responder assim! E te respondo como é tua mãe que pede cigarro! É como também você está a pensar! Tipália, na mãe não está aqui! Só mãe não está aqui! É eu que lhe tirei daqui! Tudo de merda! Também contou a política aqui! Isso que você falou é pergunte isso! É uma pergunta! Isso que você fez é pergunte isso! Tipália! Tipália! Só te perguntar e refare sua pergunta que você tem! Tipália, não é necessário me gravar! Só te perguntar e é uma pergunta! Tipália, como então? Posta! É necessário que ele me agredite através de um cigarro também! Esse cigarro vale mais que a tua vida! Pá! 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 Eu não te conheci nada assim também! Pá! 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 Ele põe lá, e tens a achadura no lado e começa a ver essa mentira aqui comigo! Estão fumando! Pomar, kanno! Como eu to bebendo! Uh! Eu tô fumando aqui! Eu tô fumando! Baylê, baylê! Beba cigarros! Você também tô entreendo! Fechar! Uh! Vem nada! No Rio seu fundo! Oh! Começam a ouvir a quê espessor. någon airfield? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.